Meu trabalho com investigação, eu trabalhei há algum tempo com Bitcoin. Foi tu que fez a apreensão daquela galera aqui de Brasil? Não, aquele pessoal é outro, é de uma estrutura piramidal, pelo que eu entendi, aquela era da CryptoCoin. A CryptoCoin é uma estrutura piramidal. Uma pirâmide de Carlos Pons e ela aparece em vários crimes, né? Até assim, eu queria deixar para os nossos ouvintes para tomar cuidado com as postagens das pessoas em redes sociais. Se você quer ganhar dinheiro, arraste para cima. Isso, exatamente. Hoje a gente tem essa excrescência no Instagram, que eu acho que o Instagram tinha que bolar um modo de você bloquear. Eu até assisti um documentário há pouco tempo que chama Fake Famous, né? Fake Famous. É um documentário em que um diretor se propõe a criar três celebridades do Instagram. E ele vai pagando para que a pessoa tenha seguidor e tenha comentário em foto. Artificial. As pessoas são artificiais, mas ele cria três influenciadores seguidores digitais, dois pulam fora no meio do caminho porque começam a se sentir mal e uma menina que é modelo, ela deslancha e fica influenciadora. Para os Estados Unidos, 12 mil pessoas, como eu tenho no meu Instagram, 13 mil já é um... Eu tenho 13 mil seguidores reais. Se você tem 13 mil seguidores reais, nos Estados Unidos já é algo de muita valia. Aqui no Brasil, muita gente já tem 13 mil, 14 mil seguidores. Mas ele cria esse Fake Famous. E aí o que eu vou fazer é um gancho com as pessoas que hoje elas postam que estão em helicóptero, postam que estão em jatos, postam que estão em hotéis de luxo, postam que estão em restaurantes muito bons. Mas na verdade, na verdade, na verdade, pediram para tirar foto no avião, pediram para tirar foto do helicóptero, pediram para ficar na frente do hotel para fazer uma foto, foram lá e comeram, tomaram uma água no restaurante. Eles criam um falso perfil na internet, uma vida que eles não têm, e a pessoa que é desenganada vai lá e pergunta do que ela vive. Sempre eles invocam a questão do day trader, que é para investir, ou eles prometem juros exorbitantes, lucros exorbitantes. E eu já vi de tudo, venda de precatório, robô que analisa perfil de comportamento humano na Bolsa de Valores, investimento em Bitcoin, tudo que você possa imaginar. E aí, tudo começa com o golpe da falsa aparência na internet. E quando você vai ver, na verdade, na verdade, tudo é uma estrutura piramidal. Os nossos ouvintes, se eles quiserem pesquisar isso, é a pirâmide de Carlos Ponce, que é uma pirâmide criada lá nos anos 20, nos Estados Unidos. E o próprio Carlos Ponce, até hoje, tem quem o defenda. e mesmo depois que ele deu esse golpe nessa estrutura piramidal lá nos anos 20, que é o golpe de Ponce, ou a pirâmide de Ponce, que aqui no Brasil é um crime contra a economia popular, inclusive é um crime de menor potencial ofensivo, e a pessoa até tem medo de ir na delegacia, porque não é estelionato, não é estelionato, é um crime contra a economia popular. É uma lei de 51, é a lei 1521 de 51, é a lei dos crimes contra a economia popular. Ela cai, inclusive, em provas de concurso, mas quando você vai ver, a própria vítima do dinheiro, que perdeu o dinheiro, ela tem medo de se enrolar, e ela acaba não indo na delegacia. É um golpe muito bem dado, porque ela angariou pessoas, ela formou uma corrente.